Bom, bom dia fazendeiro, bom dia fazendeira, voltei para mais um vídeo aqui com vocês e à noite, se Deus quiser, eu passo live se não estiver chovendo e se a energia estiver estabilizada. Aqui onde eu moro, passou por longos três dias com a energia com problema. É gente, energia com problema, geladeira que não congelava, ventilador que não dava para usar, luzes piscando, o efeito natal aqui começou foi cedo, mas se você for novo no canal, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ativar todas as notificações e vamos lá né gente, vamos aos trabalhos aqui porque tempo é dinheiro, gente do céu, eu estou suando igual um jumento aqui gente, eu dei uma saída rápida ali e voltei mas estou suando demais, você está doido, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, deixa eu plantar um trigo aqui pessoal e vocês aí, como estão, como tem passado, me contem as novidades, as fofocas, fuxicos nossa pessoal, estou suando com força, está doido deixa eu ver as tarefas aqui pessoal, as tarefas aqui foi complexo né oh my god, deixa eu ver aqui se eu tenho que dar, nós temos três eu tenho que dar, nós temos dois visitantes na hospedaria, deixa eu ver se eu consigo fazer essa tarefa aqui, hospedaria, hospedaria oh internet, não dá trabalho, por favor, eu te amo gente, isso é internet ou é o jogo, mas se o jogo de vocês estiver assim hoje também, me comenta aí, fala comigo aí, beleza eu acho que é hospedaria lá, hospedaria né, se eu não me engano, deixa eu ver aqui de novo opa, temos hospedaria ali sim, vamos aqui, bora pegar tarefas coletar você deixa eu ver se eu tenho mais hospedaria tem um opa, temos mais, temos mais hospedaria sim, então bora lá pegar essa bodega né gente caramba, hoje é sábado esse aqui também vai ser, essa lanchonete também vai ser bem interessante então vamos pegar mais um de hospedaria e vamos fazer essa tarefa vou lá embaixo aqui ó, pra ficar mais fácil de eu encontrar hospedaria pronto eu podia ter olhado a lanchonete mas deve ter pelo menos pra uma tarefa deve ter né, ó, hospedaria tem mais um ali gente, não tem mais dois de hospedaria que tantão hein, que beleza bora atender essa bodega aqui bora lá bora lá bonzinho gente, mais uma tarefa pronta deixa eu ver se tem mais uma hospedaria aqui nessa bodega ó, tem mais uma ali é, só tem mais um e eu esqueci de olhar a lanchoneta parece que lanchonete não tem lanchonete tem um temos temos uma remessa que dá pra lanchonete amém dá pra mim fazer aquela do leite e do ovo mais um pronto eu vou fazer essa do leite ali que eu acho que deve ser coletar quinze leites olha, doze leite não, do leite eu já tinha pego já não não isso aqui, deixa eu descartar você aqui porque você não tem mais e deixa eu ver o outro aqui sim, não tinha, nessa lojura não tinha não tem pão na cidade na espadaria ela tá com cedo sim mas você comprou aquele leite e você não joga aqui na sua cabeça e se laça qual? você laça a sua cabeça você cai de mim isso aí coloca café brinco por favor você cai no seu tempo ou você cai sempre no chão põe o café com açúcar brinco por favor com açúcar é, com açúcar deixa eu terminar de cuidar de meus trabalhos gente, só faltava uma tarefa e eu cometi um erro não era pra ter pegado o leite ia ser o de ovo mas o jumento aqui fez errado obrigado 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 a novis ele tem que ligar um par de bongo pra poder tirar um pedaço e botar uma nariz também que os olhos não vão tem que dar uma madeira mais não eu quero tomar coisa no copo eu quero só comer porque ele deu uma colher pra ele já com nove meses e hoje em dia é assim as crianças estão evoluídas pois é você vê que com 12 anos os meninos já estão querendo ser pai então é isso não falo só querer não hum? não falo só querer não hum 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 Tchau, tchau. Tchau. Ó, vê se você deixa pra ter vontade em Minas, viu? Aqui as vantagens aqui não valem a pena não, as coisas muito de pouca qualidade, caro e de pouca qualidade. Um momento. Que pedra é essa aí? O que você não perguntou de quanto do dia era? Coloca dentro do café e como com uma colher. Você tá com as quatro remessas, aí eu ia comprar um pardinho grandinho. Boa noite, hein? Boa noite. É uma perna aqui não vai lá pela gasto pra nada não. As coisas aqui é muito... é caro e de pouca qualidade. A única coisa que dá pra comprar aqui que tem certeza que presta é peixe de pouca. É uma coisa que cria a natureza. E essas coisas que agora eles têm que eles fazem aqui, eles querem vender caro e não saem. Isso aqui é tão gostoso. Pois é, mas... Onde eu tenho aqui? A única coisa que eu bati em séries de hoje foi só o bolo. Hoje não. Hoje não. Pera aí que eu já volto. Pra continuar o vídeo. O biscoitinho de milho tá bonzinho. E esse aqui? Esse aqui é o que tá pegado na testa? Só tinha esses dois aí. Era pra ter dois tipos de biscoito? Só tinha um? Tinha um que eu fizer um pedaço. E cadê o outro de queijo? Um de queijo de queijo tinha três bichinhos da feijão. Ah, tá. Tinha dois biscoitos de pedaço? Não tinha? Hum, puderam um só. Não, tinha um assim... Não, puderam assim. E redondo. Pudera assim. Acho que foi uma mulher lá que se perdeu. No que era pra ter pego. Era pra ter vinte e seis biscoitos. Gente, voltei. Era pronto? Era pra ter vinte e seis. Tinha outro biscoito lá redondo também. Era tipo de que? Era pra ter vinte e seis? Seis biscoitos. Só veio três. Pois é. A mulher tava meio... Acho que tava meio desorientada, perdida lá. E olha que eu tava... Olha que eu tava... Pedi tranquilo. Que não tinha ninguém ela atendendo. Era só eu. É bolo? Não. Quando eu falar bolo com café, né? Esse tipo de bolo não é aquele bolo simples. Eu, 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 eu comi ontem... Eu comi aquilo ontem pra poder dormir. Mas se hoje... Cagando até as tripas. Ai, de novo. Oi? Ai, de novo. Acho que meu... Meu estômago tá sensível. Eu acho que eu preciso... Na verdade eu tô precisando é de toicinho. Tô precisando de comida com energia. Bastante energia forte. É, primeira... Tô em pegar um... Tô em... Pegar uma panela dava. Ligado no feed de energia. E você vai lá pra água. Tá dentro. Eu vou colocar sua... Eu vou colocar sua língua. Eu vou colocar sua língua. Eu não acredito que eu mandei o pessoal. Embora eu não atendi. Ah, tá. Eu atendi. Ué. Só muito pouco. Deixa eu agertar esse pouco aqui logo. Você... Cara, mas eu tô suando pra caramba. Hoje aqui vai bater uns 38 graus. Se não for minha... Minha TPM que estiver... Subindo. Você sempre tá subindo, pai. Que é o calor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Chuva começando em duas horas. O calor todo. Oi? O calor todo já suçado. Acerta. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vem aqui. Vem aqui, amor. Amor, vem aqui. Olha aqui pra você ver aqui, ó. Pra você não falar que eu tô mentindo. Aqui, ó. Vem aqui. Olha aqui. A sensação 38, velho. Eu falei em cima. Não é TPM. A temperatura do meu corpo, ela é certinha. Não é TPM. A temperatura do meu corpo é certinha, velho. Deixa pra você ver. Eu falei, ó. Se não for minha TPM, ela tá aos 38 graus. E foi certinha. Você tem uma mudança de humor que... Oi? Até eu fico estressada. Não entendi. Você tem uma mudança de humor que até eu fico estressada. Eu? É. Como assim? Não entendi. Eu não. É porque a vida é muito curta pra gente ficar tanto tempo irritado e... Você... Daqui a pouco tá parecendo um bicho de sete cabeças. Daqui a pouco vai ser... Ai! Ninguém! Tendo risada. Passa dois minutos, já tá com cara de tribo futura. Você é igual a causa do adolescente quando tá começando o relacionamento. Cuidado com as palavras que eu tô fazendo vídeo aqui. Eu também. Usa as palavras mais... Usa as palavras mais... Você é igual a causa do adolescente velho no começo do relacionamento. Depois eu explico o motivo. Eita! É que eu acessi esse vídeo aqui. Daqui a pouco vai querer que eu explique também pra saber o que que é esse negócio aí. E até o que é curioso. Você vai deixar de ser o guru do conselheiro que vai dar o conselho? Sou eu. Gente, falta um prego e um painel. Vamos alimentar essa bicharada. Vamos alimentar essa bicharada pra ver se eu ganhei essa bodega. Pra fechar aqui a trilha dele. Deixa eu pegar aqui. Essa porcaria ressecada é foda. Assim ele... Não daria certo. Seguro que lá é só um pino pra encaixar essa ali. Olha, se passasse um maraminho aqui, olha. Só que não segura. Não segura também, né? Deixa eu terminar. Seguro! Deixa eu terminar. Bora lá, gente. Bora lá, bora lá. Bora cuidar dos nossos porcos. Vida de fazendeiro é dura. Nossa, pessoal. Esqueci de fazer um negócio ali. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Vou tirar a rua agora. É. Pode laçar a rua. Vou tirar uma coisinha aqui. Que rei sua uva, mãe. Que rei sua uva. Que rei sua uva. Bom dia, Carson. Ô Néia, então se por acaso Você não teria interesse em fazer um teste não? Qualquer coisa eu poderia passar o contato dela pra você E você conversaria com ela também? É, isso seria muito bom E aí ela passaria também O que ela faz, o que sim, o que não E aí mais ou menos é o tempo que se Deus quiser A gente vai estar por aí também 16, 16, deixa eu ver aqui como é que tá 1840, o que eu ia fazer mesmo? Ah tá A beijo Pra ler o cu Não vou ao cu gostoso Tá no cu A beijo de buco 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 A beijo A beijo de buco Um bagal Eu acho que eu vou na outra fazenda ali E ver se eu tenho esse material É, o primeiro e o último Um prego, um painel Um prego, um painel Um prego, um painel Nossa, falta um prego Falta um prego Falta um prego Bendito prego Bendito prego Que não vem Bendito prego Cadê os pregos Cadê os pregos É gente, aqui não deu muito bom não Acho que eu vou na banca do Greg Vai que cola e tá aí Um prego, um prego, um prego, um prego O primeiro e o último 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 Beleza, eu estou fazendo uma live agora Uma live, não um vídeo aqui no YouTube E eu estou falando com você através do computador Aí assim que eu terminar, eu passo no telefone e te mando aí, tá bom? Pessoal, acho que eu vou nessa aqui Pessoal, eu preciso resolver um negócio aqui Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Se eu coloquei algumas coisinhas ali pra funcionar Gente, de noite tem like, tá bom? Se Deus quiser E... Deixa eu colocar só uma ração aqui pra fazer 1, 2, 3, 4, 5 Pronto, gente, abraço e até de noite Fui! E deixa aquele joinha pra fortalecer